Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no Richmond 2, continuando aí a nossa série. Se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais. E também galera, não se esqueça de ativar o sininho pra vocês receberem aí todas as notificações dos novos vídeos, fechou? Galera, vídeo passado aí que foi ontem, né? A gente postou o primeiro vídeo de Richmond e foi a missão O Chamado da Noite. Hoje a gente já tá com essa missão aqui que é a linha de chegada. Vamos fazer ela aqui primeiro, vamos ver o enredo aqui dessa missão, fechou? Vambora. Boa tarde. The Providence defectors are Robert and Sierra Knox, head of robotics, developer of Kronstadt Industries. A visionary inventor and technological innovator, Robert Knox has spearheaded Kronstadt Industries to the bleeding edge of technological development. His equally brilliant daughter, Sierra, is not only a financial wizard, but also a fiercely competitive race car driver, with a fiery temper to match. Kronstadt enjoys enormous popularity with global consumers. However, few are aware that the company is also one of the world's leading suppliers of next-gen military tech. Last year, despotic ruler, Jin Po, employed prototype Kronstadt drones against peaceful civilian protesters in the now infamous Tanyan Valley incident. And although it has yet to be proven, there is little doubt that the Knox's personally broken the deal, making them complicit in a war crime. It is unclear why the Knox's would betray their masters, but likely, the fear of being next on the Shadow Clients hit list has pressured them to cut a deal with the enemy. Undoubtedly, with Kronstadt Industries on their side, the militia will increase their attacks tenfold. And so our contract obligates us to retire Robert and Sierra Knox and contain the damage they may inflict on Providence. I will leave you to prepare. Caraca, mano! Alvo duplo, galera! Vai ser a pilota, mano! Que isso? Como que a gente vai matar essa pilota? É uma pilota? Ela pilota? Pilota ou pilota? Piloto profissional? Ela é uma pilota profissional. Caraca, mano! Sierra, Knox e Robert, Knox. Ora, já vamos começar aqui já a jogar. A missão Ritman pode ser selecionada de diversas maneiras. Uma abordagem possível é descomplementar algumas histórias de missão. André seguindo, quando descobre uma missão de missão, obter ajuda e orientação. Beleza, vambora! Sim, iniciar Miami com guia ativado. Pode ser. Será que seria bom esse guia ativado? Guia ativado, eu espero que não seja o tutorial, mas eu acho que não é o tutorial, não. Porque eu lembro que aparecem algumas oportunidades e o jogo vai alertando essas oportunidades que vai acontecendo. Eu não me engano é isso, né? Mas vamos que vamos. Dois alvos, hein? Saudade de alvo duplo. Bora! Chegamos em Miami. Caraca, meu Deus do céu. A Ritmo Inovation Race é o seu último dia, e está indo para o tempo. Muitos de fãs 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 se juntaram para o final lapo de esta ativada próxima corrida. Sierra Knox is expertly piloting her red Kronstadt car. Her father, Robert Knox, roams the nearby expo building where Kronstadt is showcasing its new prototype car. The Kronstadt RK Mark III has seen fierce competition from the Chinese Calhoun Heavy Industries' new racer. Moses Lee, CEO of Calhoun, has taken a dominant lead and looks invincible. Sierra Knox will need to risk it all if she wants to win for the third year in a row. The stakes are as high as they can get. Caraca, mano, vai ser insano hoje. Nossa, o jogo é muito bem feito, galera. Não tem jeito, isso é louco, mano. Nossa, olha o gráfico disso, mano. É muito bonito esse jogo. Ah, vambora. Beleza, primeira coisa. Vamos ver a localização dos alvos. A gente já achou o pai, é o pai dela, né? E cadê ela? Nossa, ela tá no carro. Meu Deus, a gente vai ter que eliminar o piloto profissional. Mano, não sei se eu vou ter autorização pra entrar, hein. Tá pedindo pra me passar por uma revista pra poder entrar. Parece que eu tenho acesso, né? Só que eu queria dar uma olhada aqui no meu inventário, mano. Olha, o inventário tá vazio. Dá pra gente entrar ali na festa. Vamos então. Meu inventário tá vazio. Obrigado. É, mano. Uma coisa que eu observei, né, galera? A gente não vai ter ajuda da nossa arma com o silenciador. Que no vídeo passado a gente matou todos os alvos, né? A gente matou o alvo com o silenciador. Com certeza tem uma área mais restrita, tá? Aí a gente tem que passar pela segurança. Eu acho que o alvo mais difícil vai ser pra matar o piloto. Beleza, é o carro vermelho, né? Onde será que há os boxes? Mas vamos andar aqui. Mano, eu tô achando que vai ser muito difícil. Aqui eu acho que é estacionamento. Tô sendo filmado com uma câmera de segurança, mas eu acho que não vai ser o problema, não. Aqui é o banheiro. Eu acho que aqueles caras conversando ali pode ser uma oportunidade, tá? Ficar de olho aqui. Ó, ficou interessante. Tem um machado ali, mano. Obtenho um disfarce de mecânico. Ó, uma oportunidade que acabou de aparecer. Falha na engrenagem. Um dos mecânicos da Kronstadtby, mano, eu não sei pronunciar o nome, tá, galera? Dessa empresa aí. Saiu da equipe após discutir com Grace Miller, chefe mecânica da Kronstadtby. A supervisão constante de Robert Cannot finalmente fez chutar o balde. A equipe agora está com um mecânico a menos. Então, a gente precisa de um uniforme de mecânico, porque a gente vai ser o mecânico substituto. Então, provavelmente, a gente vai sabotar o carro. Beleza. Onde que está o ponto de interrogação? Está a 58 metros. Até que nem está tão distante assim. Vou fazer uma corridinha aqui. Com essa corridinha aqui, eu não vou chamar a atenção de ninguém, não, porque... O Richmond, mano, o Agente 47, olha como que ele corre. Ele corre de um jeito meio que suave, tá ligado? Acho que eu não vou ter problema, não. Parece que tem um uniforme aqui no banheiro. Eita, já achei você. Espera aí. Ele entrou ali. Essa área já é uma área restrita. Mano. Velho, não acredito que eu deixei passar a oportunidade. Ele passou aqui, ó. Essa área é restrita e essa área aqui é restrita. Galera, eu deixei vacilar agora, mano. Que ódio. Eu vacilei demais agora. Que raiva que eu estou... Eu não estou acreditando, mano. Calma, eu tenho que ter calma, mano. Caraca, ninguém viu. Mentira, mano. Ninguém viu. Que mentira. Que mentira nada, né, mano. Eu achei que aquele cara ali, ó, de camiseta branca ia acabar me vendo, mas ele não me viu. Perfeito. Vamos pegar o disfarce. Agora segura, mano. Ah, bebê. Vá à garagem do pit stop da Keral Kestad. Que nome diferenciado, né, mano? Estou atrasado para o serviço. Vamos ser rápido aqui. Ah, tá. Eu achei que não ia ter autorização para passar. Vambora. Tem alguns seguranças ali, ó. Que parece que ele conhece, né? A equipe de mecânicos. Eu não posso manter... Ter contato visual com eles. Como que eu faço para passar ali? Eu acho que ali eu não vou poder passar, mano. Preciso achar uma entrada. Urgente. O que é isso aqui? Mano, como que eu faço para ser ali? Oxe, eu virei suspeito? Por quê? Ai, caraca. Tem um cara ali, mano. Não viu? O segurança me viu ali? Caraca, o segurança tinha me visto. Beleza, tem um outro mecânico ali. Mano, vamos fazer a sabotagem desse carro logo. E aí a gente já vai conseguir eliminar o piloto. Mano, como que eu... Falar pilota? Isso aí como que é o pronunciamento feminino de piloto. Beleza. Primeira coisa que eu preciso. Eu acho que eu vou precisar descer, correto? Correto, eu preciso descer. Tem escadas. Tem uma escada ali na frente. E tem uma escada aqui, ó. Só que eu não posso ter contato visual com esse cara. Caraca, viado. Ai, que merda. Vamos aqui logo. Isso aqui é uma área restrita. Muito restrita, na verdade. Beleza, ele já passou. Vai, 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 vai. Ótimo. Mano, eu amo esse jogo. Você fica numa adrenalina, porque a todo momento você tem que ficar em alerta aqui no jogo. Ó, esse cara aqui eu posso ter contato visual. Eu vou ser filmado pela câmera, não tem jeito. Onde que tá a oportunidade, velho? Aqui, ó. Ai, a porta tá trancada. Mas eu tenho acesso. Ótimo. Beleza, procure por uma chave de impacto pneumática. Chave de impacto pneumática. Não, pneumática. Aditivo. Vou pegar isso aqui. Não sei pra que que serve. Mas eu vou pegar. Mano, eu vou pegar todas essas ferramentas, porque essas ferramentas vai ser útil até pra gente eliminar o alvo principal lá. Quer dizer, o piloto também é um alvo principal. Já achei a ferramenta. Só que tem um cara aqui que eu não posso ter contato visual com ele. Vou ver se eu acho em outro local. Eu acho que aqui pode ter, não? Aqui não tem a peça. Tem como a gente despistar aqui, ó, como mecânico. Beleza. Mano, eu preciso da chave, velho. Tem um baú aqui que dá pra me esconder. Eu tenho que arrumar um jeito de pegar essa chave de impacto. Vamos dar uma vasculhada aqui. Mas eu acho que vai ter a chave de impacto só ali, ó. Será que eles saem dali? Olha, já encontrei outro cartão de acesso. Nada aqui, mano. Vou pegar essa chave inglesa. Pode guardar. Nossa, eu tô com duas chaves inglesas já. Isso aqui. Soltar elevador hidráulico. Nossa, já achei a oportunidade. Mano, vai ser uma cena pesada, mas eu vou ter que fazer. Ih, o cara saiu. Mas eu vou matar só um. Porque se eu matar um... Nossa, que cena. Vai ser uma cena pesada, mas eu vou ter que fazer ela. Que loucura que vai ser agora. Eu vou... Eu vou matar esses dois caras. Olha isso. E eu... Cacetalda, véi. Eu vou pegar duas chaves, né? Vai que elas estragam. Deixa eu sair daqui de fininho. Meu Deus, chamei a atenção de alguém. Ai, caraca. Corre, 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 corre. Por causa do barulho. Mano, finge de bobo. Converse com o mecânico-chefe. Onde que tá o mecânico-chefe? Tá pedindo pra mim conversar com o mecânico. Ah, deve ser o cara que tá mexendo no carro lá fora. Não sei se é ele, mas provavelmente deve ser. E aí, beleza? Que doideira, véi. Que loucura. Que doideira, que loucura. Eu acho que é esse cara ali que eu preciso conversar, não? Quem que é o mecânico-chefe? Não, mas ele ali vai me tornar suspeito. Mano, deu essa oportunidade, só que eu tô com medo de... E histórias de missão, mapa, objetivos. Cartão de acesso é esse aqui, ó. Fala na engrenagem. Um dos mecânicos. Como que eu... Quem que é o mecânico-chefe pra mim poder conversar? Será que eu matei o mecânico-chefe? Velho, eu posso esconder os corpos, tá? Quem que é o mecânico-chefe, velho? Será que eu matei o cara errado? Agora eu não sei quem é o mecânico-chefe. Será que é alguém de você? Você é o Junior? É, pepa. Tinha que ela era alvo. Ah, e ela é essa aqui, ó. Certo. Mano, vai ter um pit stop, eu já até sei. Eu não vou apertar os parafusos, a roda vai soltar, ela vai sofrer um acidente e vai morrer. Olha que nível insano de assassinato. Pneu tá ruim. Vem que eu vou trocar. Vem que eu vou trocar. Preparar-se para o pit stop. Instalar explosivo remoto. Certo. Colocar açúcar no suprimento de combustível. Qual é o outro? Afrouxar pneu usando a chave de impacto pneumática. Tem como a gente colocar uma bomba, tá? Mas parece que não é impossível. Nossa, mano. Tinha outras possibilidades. Vai ter que ser o pneu mesmo, tá? E eu esperando aqui, mano. Vacilando. Mentira. Vai que louquira. Muito bom. Cadê eu trabalhando? Olha eu trabalhando. Eu não vou apertar o pneu, não, galera. Foi meio exagerado o acidente, mas deu certo. Preciso trocar de uniforme urgente, tá? Porque eu vou ser suspeito, mano. Que bosta. Caraca, a segurança foi para ali. Mano, eu precisava do seu uniforme, hein? Um uniforme de segurança agora ia cair bem, hein, galera? Vou fazer um barulho aqui embaixo. Opa. Parece que tem outra saída aqui. É impressão minha. Parece que tem uma saída aqui. Vestiário. O que é isso aqui? Cartão de acesso eu estou pegando. Não estou deixando escapar nada. Não tem ninguém aqui? Não. Mano, eu vou pegar o uniforme desse... Opa. Disfarce de mecânico. Ó, tinha um disfarce... Outro disfarce de mecânico? Ah, esse aqui é da concorrência já. Mano, mas eu acho que um de segurança agora é que ia ser mais útil, tá? Eu quero o de segurança. O cara que está aqui em cima, ó. Ele está ali ainda, tá? Pode descer aí, filhão. Que hoje eu vou virar agora um segurança. Será que ele chama o reforço? Acho que não, né? Tem um baú ali pra gente esconder o corpo, então tá tudo tranquilo. Só ter calma... E aí, cara, beleza? Que pesco tapa? Cacetalda, velho. Não acredito. Que merda, velho. Vocês é muito afogado, linguaruzo? Sabe o que vocês são? Tudo curioso, tudo curioso. Isso foi chamar ajuda, mano. Mas o que eu vou fazer? Dou fuga por trás aqui. Porque eu estou sendo procurado. Esse cara ali é tudo linguarudo, língua solta. Virei segurança aqui. Agora a gente precisa eliminar um outro alvo que está do outro lado. Eu não faço a mínima ideia como que eu faço pra passar pro outro lado. Nossa, bom, mano. Com o uniforme de segurança, eu tenho um acesso... Eu tenho um acesso bem livre agora. Só que eu tenho que tomar cuidado com os supervisores aqui da segurança. Só isso que eu tenho que tomar cuidado. Desculpa aí. Desculpa, 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 desculpa. Nossa, eu estou sendo procurado lá no... Está muito longe. Mano, a gente tem que atravessar a pista. Como que eu vou atravessar essa pista? Não é aqui não, viu? Ai, 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 ai. Tem um segurança ali que parece que ele está vindo pra cá. Ah, eu acho que tem como a gente passar por baixo aqui, não? A câmera. Vou passar por aqui. Senão a câmera vai me ver. Aí, eu vou passar debaixo da pista. Beleza. Oportunidade, hein? Não preciso de oportunidade. Parece que vai criar uma oportunidade ali, mas eu acho que eu consigo eliminar esse alvo aqui sem precisar criar uma oportunidade. Porque eu já estou com um uniforme bom, né, pra matar esse alvo. Então, só vou chegar perto. Chave de fenda. Eu tenho, tá? Eu não tinha pegado chave de fenda! Ah, não acredito, mano. Chave de fenda me salva. Mas também eu estou armado. É só dar um tiro no alvo. Mas eu já tenho que ter um segundo uniforme. Porque na hora que eu matar o alvo, a gente vai chamar a atenção de tudo e de todos. Agora sim, eu estou no prédio do alvo. Vamos tentar chegar perto dele, por enquanto. Preciso de escada. Tem um cara ali. Tem uma porta aqui, ó. Trancado? Aqui tá trancado. Dá pra guardar um corpo aqui. Caraca, caraca, caraca. Dá ruim. Deixa eu voltar. Mas aqui não tem escada. O problema é esse. Aqui não tem escada. Eu preciso de uma escada pra subir. Nossa, que carro bonito, hein? Tô pensando aqui onde que eu vou subir. Pra não andar de cima o alvo. Oportunidade, ó. Tem um mapa aqui? Tem escada sim, ó. Mas deixa eu dar uma olhada nessa oportunidade aqui. Não se preocupe. Se não se preocupe. Se não for o alvo. Se não for o alvo, você vai ver ele aqui tão rápido. Tem um carro aqui. Entendi, galera. Essa oportunidade é o seguinte. A gente vai mexer no carro e ele vai descer até aqui, tá? Ele desce e aí vai criar uma oportunidade. Então, o problema é que eu queria muito uma chave de fenda pra poder executar ele. Isso aqui é o quê? Pressionar o botão stand de exibição. Vai fazer o quê aqui, velho? Não tem nada filmando. Eu vou criar a sua oportunidade, mas vamos ver se eu consigo. Chave de fenda. Onde que tem chave de fenda, velho? Eu sabia que eu ia precisar de uma chave de fenda. Eu tinha visto lá na oficina, só que eu acho que eu não peguei, hein? Sacanagem. Caraca, velho. Tanto de cartão que eu peguei, não tem o cartão dessa porta. Tem uma saída aqui, ó. Nossa, a câmera. Nossa, se eu fizer tiro... Mano, eu vou ter que ser filmado. Eu podia entrar depois no negócio que fica as câmeras e a gente desligar tudo. A chave de fenda aqui. Beleza, vou guardar. Tem alguma coisa aqui das câmeras? Tem só esse uniforme aqui. Ah, mano. Chegou um pessoal ali, ó. Eu vou acionar esse botão aqui pra ver se esse cara sai. Ah, tá. Eu lá ia fazendo cagado. Eu preciso de um disfarce de um engenheiro. Então deve ter um vestuário aqui no fundo. Velho, é muito louco esse jogo. Vem sem tudo, né? Só tem vocês dois aqui embaixo. Sim. Tem dois baús. Mano, eu tô... De boa mesmo, eu tô tentando ir lá no alvo. Porque tá complicando demais. Vou ter que matar dois caras aqui, véi. Veneno... Sai daqui, véi. Ah. Mano, o meu medo é de tentar colocar o veneno de rato aqui e não vai dar certo. Como que eu vou pegar o uniforme dele? Deixa eu vir aqui fora pra ver como é que tá aqui. Precisa trair alguém aqui pra fora, tá? Dá pra apagar um, tá? Eu tenho duas chaves de fenda. Caraca, mano. Por que que eu fico... Opa! Eu não vi você não, menino. Deu ruim, rapaziada. Preciso trocar o uniforme urgente, mano. Rápido, 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 rápido. Caraca, véi. Deu muito ruim pra mim, hein. Foi mal aí. Mano, tinha um monte de gente ali em cima. Ainda bem que eu já troquei de roupa. Chave de fenda tá aqui? Acho que não vai dar BO não, viu? Só que o cara lá em cima, ele foi chamar ajuda. Só que eu já troquei de uniforme. Mano do céu. Opa! Tem um cartão de acesso aqui. Pode ser útil. Vamos lá, mexer no carro? Agora eu sou um engenheiro, eu tenho autorização pra mexer no carro. Beleza, criei a oportunidade, tá? Tem alguma coisa que deve acontecer aqui que eu posso criar outra oportunidade, não? Entrar. Mano, isso aqui é pra acontecer alguma coisa. Eita caraca. Mano, vai criar, velho, a oportunidade, mas eu não sei o que dá pra fazer aqui. Tem um segurança. O carro de fenda tá na mão. O que tá acontecendo com o carro? Meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo. Mano, ele vai descer aqui, tá ligado? Não é por nada não, mas eu vou ficar num lugar bem estratégico, porque a minha arma vai ser isso aqui, tá? Vai ser a chave de fenda. Vou tentar enfiar a chave de fenda na cabeça dele, no pescoço, no lugar que seja. Mas eu vou executar esse cara. Ele tá descendo correndo aqui. Deixa eu ver. Já que ele tem segurança, tem carrapato nele. Ele vai mexer no carro, eu vou ter visão daqui, ó. Vou eliminar, vou descer lá embaixo, vou pegar o uniforme de segurança e eu acho que eu vou até meter o pé daqui. A gente vai mexer no carro. Heads vão rolar. Eu preciso você chegar no carro. Não vou tocar nada até eu te dizer. Ah! Ambos atos estão baixando. Bem-vindo, 47. Veja para uma entrada e vamos falar em breve. Você tem que ajudar agora! Preciso de achar uma saída aqui. Eu queria até pegar meu uniforme normal, tá ligado? Meu Deus do céu, acho que tem uma saída por aqui. Lembrando, eu estou com o uniforme comprometido, tá? Porque... Meio que a gente foi denunciado. Mas já tem uma saída aqui na frente. Ah, trabalhamos bem, mano. Deu umas cagadas aí, a gente deu algumas vaciladas. Nossa, eu não tinha autorização para subir, hein? Perfeito, galera. Onde que tem a saída, mano? Eu tinha mostrado uma saída. Aqui, ó. Deu certinho. Mano, chave de pinda. Desde o primeiro Wittman, ela sempre me ajuda. Sempre. Eu acho que tinha como fazer alguma coisa naquele carro para aquele carro explodir, só que eu não tinha as ferramentas. Mas acabando que deu certo. Lembrando, esse uniforme aqui, ele está meio comprometido. Ah, tá. Aqui é a entrada da festa. Olha como que é meu nível para arriscar. Eu queria muito pegar minha roupa normal, velho. Eu acho que é aqui, não? Não é aqui. É tipo num lugar desse. Acho que é do outro lado ali. Mano, eu arrisco demais, galera. Muito top. Eu estava com saudade de jogar esse jogo. Porque o jogo é insano. Incrível demais. Eu acho que foi aqui que eu executei o alvo, não foi? Foi. Vou pegar minha roupa normal. Não, eu já estou indo embora já. Estou com minha roupinha aqui, ó. Eita! Agora eu não tenho acesso a mais nada. É só ir embora. Gostei, viu, galera? Trabalhamos bem hoje. Foi um pinçado, fomos com calma e deu certo. Não pode ficar apavorado. Quando dá alguma coisa errada, mano, você não pode se apavorar. É só sair, se eu não me engano. Não sei se aqui eu posso sair, aqui eu posso sair. Beleza. Mano, matamos os dois alvos aí. Matamos um piloto profissional. Foi bem insano. E ainda a gente conseguiu matar lá o que cria os carros, né? Foi louco demais esse alvo. Bora. Trabalho feito, mano. Ó, a calça dele está meio bugada, hein? Top, véi. Top demais, galera. Beleza, vamos para o próximo. Já tem outro alvo. Histórias da missão. Como assim, velho? Beleza, histórias da missão. Completar uma missão é só o início. Elas são feitas para serem jogadas mais de uma vez. Existem várias tramas para descobrir personagens, para reconhecer coisas, para desbloquear. Para atingir uma média de linha de chegada, recomendo que complete as seguintes histórias da missão. Mas é outras formas de matar o alvo, não é isso não? É outro... É outro alvo? Replanejar a missão? Não, tem certeza que deixa replanejar. Mano, acho que isso aqui é para fazer a missão de novo. Só que tem outras formas da gente matar os alvos. Eu acho que é isso. Eu vou pular isso aqui porque falou que é replanejar a missão, então é refazer a missão. Não, vamos continuar. Se eu tiver errado, galera, me corrigem aí. Mas eu acho que é isso. O síntoma. E eu tenho apenas as duas para o trabalho. Certo. A senhora Burnwood. Eric Soder te avisou sobre ela, não é? A cruzada. Eu posso lidar com a missão Burnwood. Todo mundo odeia poder até lhe oferecer alguma coisa. E você deveria saber. O ICA fala a língua dos inimigos. Nós precisamos. E uma vez que não... Nós passamos a cruzada quando chegamos lá. O fato é que nós estamos jogando shadow. Nós precisamos saber quem nós estamos contra. Eu estava chegando com isso. O nome dele é Lucas Gray. O exato senhor Cobb. Cobb foi zero. O primeiro dos nossos operativos para morrer. Tem que ser um dos seus staff, alguém com treinamento militar e acesso ao avião. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não sabe. O que é isso? O que é isso? Os olhos foram escondidos após a curta foi levantada, eu coloquei um fonte muito grande. Lucas Gray simplesmente não existe. Se você está todo bem terminado com os esforços, eu não poderia dar dois mal de onde ele veio. Eu só quero saber uma coisa. Como ele sabe sobre nós? Eu juro a Deus. Essa criação de fome vai nos derrubar. Você pode ver? Seu amigo que está trabalhando para eles agora. Ele não é o cara que você conhece. Essa é a luta dele também, Olivia. Mesmo que ele não percebe isso. Como é que não, 47 é a nossa última e única liderança dos partidos. Ele precisa lembrar. Ele está vindo para nós. E, além de você, ele não vai desistir. Apenas deixe-me dentro. Rika, eu preciso um favor. Caraca, mano. Vai ficar insano então, hein? Meu Deus do céu. Qual que vai ser o próximo alvo? Nossa, galera. O jogo é muito bom. Beleza, mano. Já tem outro alvo para a gente fazer aqui, tá? Tem aqui, ó. Jogar novamente. Replanejar a missão, tá vendo? A gente vai replanejar ela e matar o alvo de outra forma. Se eu clicar nisso aqui, eu não quero fazer isso. Tem aqui, ó. Continuar. Fechou? Só que eu vou deixar o próximo alvo aí para o próximo vídeo. Beleza? E é isso, galera. Vou finalizando o vídeo, tá? E para quem assistiu o vídeo até aqui, pode deixar aí, mano. Matamos o piloto. Fechou? Pode deixar essa frase aí que eu vou estar dando o coraçãozinho para vocês. E é isso, galera. Vou finalizando o vídeo. Mano, hoje trabalhamos bem, hein? Nossa, que saudade, velho, de jogar o Richmond. Mas ainda estou tendo uns pequenos vacilos, mas até que eu consegui usar as oportunidades que o jogo me deu ao meu favor. Mano, aquela chave de fenda, galera. Eu não abandono ela nunca. Porque ela é muito ágil para matar o alvo. E é isso, ó. Vou finalizando o vídeo. Falou e fui!